Saudações amigos! Gostaríamos de desejar um abençoado sábado. Gostaria de partilhar uma citação convosco antes de partilhar os eventos correntes que estão a ter lugar. E nós recebemos esta citação praticamente todas as semanas daqueles que querem os nossos vídeos. Pessoas enviam-nos esta citação em mensagens de várias formas todas as semanas. E todas as semanas, como dissemos, recebo esta mensagem, esta citação e a citação é esta. A Igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não, cairá. E esta citação é nos enviada por aqueles que estão a apoiar a apostasia dentro da Igreja. E esta citação é usada pelos membros e pregadores adventistas para apoiar a apostasia. E há outras citações que são enviadas e isso mostra que estão a apoiar as apostasias. Mas ao enviar, ao usar e enviar esta citação, elas estão, as pessoas estão a não usá-la como ela deve ser usada. E estão a adicionar a esta passagem o que ali não está. Então gostaria de lermos esta citação, porque há muitas, a maior parte das pessoas estão simplesmente a ecoar, ao citar esta passagem, estão a ecoar o que ouvem outros a dizer. Mas talvez nunca tenham lido esta passagem no seu contexto, ou talvez não tenham compreendido. Então vejamos o que diz a citação e veremos quando é que é aplicável. Então ela encontra-se em mensagens escolhidas, volume 2, capítulo 56, página 380. Devemos estar prontos e aguardar as ordens de Deus. Nações serão agitadas até ao centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais, para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão, não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá o seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. E aqui vê-se, é muito claro quando é que é aplicável. E é aplicável somente na crise da marca da besta, a lei dominical. Ok, então isso não é aplicável ainda. Ainda, esta passagem para a igreja ainda não é aplicável agora. E agora vamos ver quem é esta igreja, porque esta situação não nos deixa em trevas. E quando dizemos que a igreja é a conferência geral, estamos simplesmente a adicionar ao que aqui está escrito. Carry on. Então, ela continua a dizer, ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora do joeiramento, a palha separada do trigo precioso. Há três pontos nesta passagem que nos dão as características desta igreja que parece prestes a cair, mas não cairá. Então, saberemos, sem dúvida alguma, quem é esta igreja. Nós não temos de tentar adivinhar e dizer que é a conferência geral. Então, ao usarmos esta citação, esta passagem, devemos usá-la corretamente. Então, vamos ver o primeiro ponto. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina. Então, o que é que nos diz? Todo apoio será retirado aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste de caráter. Todo apoio terrestre será retirado. E esta é a primeira característica desta igreja. Agora, pensem só nisto. A igreja está ligada ao governo. A igreja recebe milhões de dólares do governo. E acho que não vão desistir disso. Os hospitais, as escolas, todas as instituições da igreja, da conferência geral, elas recebem dinheiro do governo. Mas aqui diz-nos que no tempo da crise da marca da besta, todo o apoio será retirado. Será que a conferência geral, ela vai fechar todos estes lugares e desistir do dinheiro? E nós agora, como individuais, como indivíduos, todo o apoio do governo terrestre, ele será retirado. Não haverá nenhum tipo de apoio, nem do governo, nem dos hospitais, nem das escolas, nenhum. E essa é a primeira característica da igreja. Depois, continuem a dizer que ninguém, se não os que vencerem pelo sangue do cordeiro e a palavra do seu testemunho, será encontrado com os deais e fiéis, sem mácula, nem ruga de pecado, nem engano em sua boca. Essa é a segunda característica da igreja. Eles serão sem pecado. E esta é a segunda característica da igreja. Eles vencerão pelo sangue. Vencerão o quê? O pecado pelo sangue do cordeiro e a palavra do seu testemunho será encontrado com leais e fiéis, sem mácula, nem engano em pecado. Esta é a segunda característica da igreja. Eles serão sem pecado ou sem mácula, nem engano em pecado. Eles serão sem pecado. Eles vencerão pelo sangue do cordeiro. Eles vencerão pelo sangue do cordeiro. E agora o terceiro ponto. Precisamos despojar-nos da nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. E a terceira característica da igreja diz aqui, sem guia na boca. Essa é a terceira característica. E a terceira, perdão, primeiro. A segunda é vencerão o pecado pelo sangue do cordeiro e serão encontrados com os leais e fiéis. E a terceira, sem mácula, eles estarão sem mácula, nem enruga do pecado, sem engano em sua boca. Não haverá engano. Esta segunda, não haverá engano na sua boca. Isto é a terceira característica. E agora, de onde é que isto, que serão sem engano na sua boca, de onde é que isto é tirado? Isto é tirado do Evangelho, capítulo 14, referindo aos 144,000. E isto encontra-se no livro do Apocalipse, no capítulo 14, quando fala dos 144,000. Então, Ellen White não nos deixa em escuridão a tentar adivinhar quem é esta igreja nos últimos dias. Estas são as três características desta igreja que parece prestes a querer, mas não que é a igreja dos últimos dias. E nós sabemos que o Apocalipse diz-nos que os 144,000, eles não têm engano na sua boca e não estão contaminados com mulher, com apostasia. Por isso, meus irmãos, tenham cuidado quando usam esta passagem, dizer que parece que a Conferência Geral vai cair, mas não cairá. Estão enganados. Ela já cair. Comecem a ler, a estudar por vós próprios e seria bom parar de ecoar aquilo que ouvem dos outros do púlpito. Agora, meus amigos, o fim está muito próximo. Nós estamos a viver nos dias pouco antes da vinda de Jesus. E nós ainda não temos a imagem de Deus em nós. E é nos dito em Génesis 1, 26, que fomos, nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Na sua semelhança, diz-nos, na sua semelhança, é no seu caráter. Mas nós perdemos esta imagem de Deus. E Deus quer restaurar-nos, quer restaurar-nos, quer restaurar a sua imagem em nós. Meus amigos, o mundo não quer saber nada dos Adventistas, o sétimo dia. O mundo não quer saber dos seus hospitais, das suas escolas, o mundo não quer saber nada disso. O mundo não quer saber nada dos grandes pregadores Adventistas. O mundo não quer saber nada dos campamentos babilónicos, nem nada do que a igreja está fazendo. O mundo não quer saber nada dos Adventistas que põem, por exemplo, no Facebook, mensagens. Pessoas que mandam mensagens, quantas estão a ser bençados por eles, e quantas mensagens, foram mediando, quantas mensagens é que têm empregado. Não quero saber nada disso. O mundo não se importa com nada disso. Esses homens estão simplesmente a tentar ter a glória para eles próprios. Quando põem mensagens no Facebook de pessoas que lhes mandam, as mensagens das pessoas que lhes mandam, estão simplesmente a querer a glória para eles próprios. O mundo não se importa com isso. Há só uma coisa que o mundo quer ver. E isto foi o que eu li. Está escrito. O que o mundo quer ver é uma revelação de Jesus em vós, em nós. O mundo não quer saber nada das vossas escolas, das vossas hospitais, dos grandes pregadores, do trabalho que fazem, não se importa com nada disso. O mundo quer ver a revelação de Jesus Cristo em vós. Isto é o que o mundo quer ver. O que o mundo quer ver é a revelação de Jesus Cristo em cada um de vocês, em nós. E isto é o que nós precisamos procurar fazer. Revelar o caráter de Jesus Cristo. E nenhum de nós terá o caráter de Jesus Cristo em nós, revelado em nós, se não fizermos mudanças na nossa vida. Nós temos de fazer mudanças. Se nós acreditamos que o fim está próximo, Se realmente acreditamos nisso, Deve haver mudanças nas nossas vidas. Se nós não tivermos esta experiência com Cristo, É porque nós não acreditamos que o fim está próximo. Se nós não tivermos esta experiência com Cristo, Não acreditamos que Ele está a vir em breve. Moisés teve uma revelação, teve uma revelação de Jesus Cristo. Quando ele desceu do monte, as pessoas puderam ver nele. E as pessoas ficaram assustadas. Eles viram uma revelação de Jesus Cristo em Moisés. Como é que ele conseguiu? Ele passou quarenta dias, quarenta noites, nas montanhas. A orar e a jojoar. E Jesus, ele desceu e encontrou-se com ele lá. E João Batista, João Batista, também teve uma revelação de Jesus Cristo. E as pessoas viram isso, por isso foram encontrar-se com ele no deserto. E Jesus Cristo, ele próprio, teve uma revelação de Deus, do Pai. Como é que ele teve? Quarenta dias e quarenta noites no deserto. E depois disso, ele passou horas e noites na montanha, E depois disso, ele passou dias e horas, noites, nas montanhas. Então, se realmente acreditam que Jesus está prestes a voltar, que o fim está próximo, mas não têm esta experiência com Cristo, não têm esta revelação, é melhor sair. Meus amigos, o livro da Apocalipse, que é chamado a revelação de Jesus Cristo. Sabem por que é chamada a revelação de Jesus Cristo? Porque o João Batista, na ilha de Patmos, teve a revelação de Jesus Cristo ali. Ele estava a orar no dia do Senhor, no dia santo de sábado do Senhor. E Jesus veio e revelou-se a ele. E não só numa ocasião. Mas em várias ocasiões, Jesus desceu e encontrou-se com João na ilha de Patmos. João, na ilha de Patmos, não estava a pensar dele próprio, coitadinho de mim. Ele estava a orar e a jejuar ali. E Jesus desceu e revelou-se a ele. Meus amigos, isso é o que o mundo deseja ver em nós. A revelação de Jesus Cristo nos 144 mil. Esta é a igreja dos últimos dias. A igreja que parece prestes a cair, mas não cairá. Meus amigos, nós estamos a viver mesmo antes desse momento. E Jesus está prestes a voltar. Meus amigos, nós estamos a viver em momentos sérios. Nós estamos a viver em tempos sérios, meus amigos. Eu já vos disse que o vírus Corona está a ficar pior. Eu gostaria de partilhar alguma informação sobre isto convosco. E agora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela sobe o alarme do Covid-19, o vírus Corona, para o nível mais alto. E neste momento já há mais de 50 países que têm o vírus Covid-19. E muitos países já estão a tratar isto como uma epidemia, como por exemplo na Austrália. Há alguns estados nos Estados Unidos da América, como por exemplo a Flórida. Flórida declarou um estado de emergência lá. Não, Flórida, Califórnia. Perdão, Califórnia. Meus amigos, nós estamos aqui. Jesus diz que estas coisas irão acontecer. Vamos voltar novamente a Mateus 24. E nós estamos aqui neste momento. Vejamos, lembremos-nos do que diz Mateus 24. Jesus disse que isto irá acontecer. E estas são as palavras de Jesus, o que iria acontecer antes da sua vinda. Silências, guerras, fames, em todo lugar. Meus amigos, o que estamos a testemunhar, eu nunca vi na história deste mundo. E o que nós estamos a testemunhar, eu nunca vi na história deste mundo. Cidades que estão a ser fechadas. Leis marciais em vários países. E há uns cinco anos atrás, nós pregávamos que leis marciais elas iriam vir. Mas não sabíamos que ela viria desta maneira. Mesmo David Gates teve sermões há anos falando sobre a lei marcial. Cidades seriam fechadas e gritos. E até David Gates, ele tem mensagens em que ele dizia que haveria de vir estas leis marciais. E que cidades iriam ser fechadas. Não sabemos como. Nós estamos então a viver aqui no capítulo 24 de Mateus. Cidades estão a ser fechadas. Comida está a desaparecer deste estante nos supermercados. Meus amigos, o que estamos a ver é que eu nunca vi isto na história da minha vida. E na história da minha vida, eu nunca vi o que estou a ver agora. Nunca presenciei o que estou a presenciar agora. As pessoas saírem do avião, ao chegarem a algum destino, saírem do avião e a serem deitados para eles. É assim que estão a dar-lhes as boas-vindas agora? Meus amigos, eu acredito que este vírus coronavírus vai ficar pior. Eles estão dizendo isso. E eu acredito que este vírus coronavírus vai ficar pior. E eles próprios estão a dizer isso. Vamos voltar para os Estados Unidos. Perdão. Isto foi, saiu no dia 25 de Fevereiro, esta notícia, no qual ele diz isto pode ser mau. A médica principal da CCD, que é o CDC em inglês, que é o Centro de Controlo de Doenças, contradiz Trump e avisa que não é uma questão de se, mas de quando o vírus corona se espalha na América. Ao dizer aos pais também para se prepararem para o fechamento das escolas, para a teleescola, escola doméstica e interrupções significantes nas nossas vidas. A doutora Nancy Massonnier disse que telefonou à escola dos filhos e perguntou-lhes se tem planos para a teleescola, se necessário, e recomendou os pais a fazerem o mesmo. Então, esta médica principal, a doutora, no Centro de Controlo de Doenças na América, ela diz que não é uma questão de se se vai espalhar, mas é quando se vai espalhar. E eles estão a dizer para se prepararem para o ensino doméstico. No dia 25 de fevereiro, em relação à Itália, diz-nos estantes e estádios vazios na crise do vírus corona na Itália. Em Milão, residentes correram aos supermercados para fazer o estoque de alimentos e outros essenciais, enquanto que alguns pais decidiram tirar os seus filhos da cidade. E bares foram ordenados a fechar às seis da tarde, às oito horas, e a Casa de Ópera da Escala cancelou-se os programas. Será que nós já não tivemos esta mensagem, já não nos foi deixada esta mensagem para tirar os nossos filhos das cidades? E aqui é o que estão a dizer e é o que estão a fazer, tirar os filhos das cidades, da cidade. E nós estamos a viver logo antes da vinda de Jesus. E diz-nos, no dia 28 de fevereiro, ontem, na Vox diz-nos que a Organização Mundial da Saúde sobe o alarme do Covid-19 para um nível mais alto, depois de casos se encontrarem em quase 50 países. E isto inclui um novo caso em Lagos, na Nigéria, a cidade maior da África. E agora este vírus já se encontra em mais de 50 países. Ok, então isto está a se espalhar como fogo. Isto é o que os Illuminati querem. Eles querem ficar com menos pessoas, despovoar a terra. E li também alguns artigos que na Inglaterra também estão a fechar algumas escolas. Aqui estamos nós, meus amigos. Acordem, o que está próximo? É hora de sairmos, de acreditarmos e deixar que Deus restaure a sua imagem em nós. Este vírus, Corona, está a produzir uma grande crise econômica, financeira, no mundo. E nesta mensagem, neste jornal que saiu, notícia, a 28 de fevereiro, no Wall Street Journal, diz-nos, a semana, Wall Street Journal, a semana que limpou 3.4 trilhões de dólares da bolsa. E, como diz a mensagem, não são só milhões ou mil milhões, mas trilhões de dólares estão a ser perdidos na bolsa. E não somente na Wall Street, aqui na bolsa nos Estados Unidos, mas também noutros lugares. Os stocks, por exemplo, de hoje, a descida do ponto de Downs é pior até agora. E este vírus está a causar uma crise global à volta do mundo. Só para vermos o que é realmente em relação ao vírus que está a haver este problema económico. Na Wall Street Journal, diz-nos, a bolsa nos Estados Unidos estava num nível recorde somente na semana passada, parecendo não estar afetada pelos medos de que o vírus, Corona, poderia impactar negativamente a economia global. Mas, depois, a realidade bateu às portas. E isto é um cumprimento do livro de Apocalipse, do capítulo 13, e do livro de Daniel também. Capítulo 11. O Anticristo controlaria tudo. Nós estamos aqui, uma vez mais, a viver nos dias, mesmo antes da volta de Jesus. A economia está a ir para... está a ser levada para o colapso. Em todo... praticamente em todo o mundo, negócios estão a perder milhares. dólares, mesmo as pequenas... pequenas lojas. E até o nosso pequeno, pequenino negócio que nós temos, também está a perder dinheiro. Talvez... De certeza vamos perder. Se isto ficar pior, vamos perder dinheiro. Meus amigos, nós estamos a viver mesmo antes da volta de Jesus. E agora, vejamos o que está a acontecer no meio desta crise de saúde e econômica, agora a guerra. Guerra, guerra, China, US, Taiwan, prepararem-se para a guerra. Estas são notícias de última hora. No dia 28, ontem, a CNN diz-nos, os Estados Unidos dizem que navio de guerra chinês lançou um laser militar contra o avião norte-americano. E agora, nos notícias de hoje, 29, navio chinês aponta laser ao avião da marinha norte-americana de maneira não segura, diz o militar. E noutra notícia, que saiu no dia 25, isto agora no dia 25 de fevereiro, na Taiwan News, diz-nos, a China vai comprar 1.4 milhões de unidades de armaduras para a guerra contra Taiwan e Estados Unidos. E no dia 26, diz-nos, no IBT, a China prepara-se para o conflito contra Taiwan e Estados Unidos e encomenda 1.4 milhões de unidades de armadura. E no Global Times, diz-nos, no Global Times, diz-nos que o jornal Diário Governamental Chinês, o Global Times, e a boca do Partido Comunista Chinês, anunciou no sábado, hoje, que a People's Liberation Army, a Armada da Liberação do Povo, vai comprar 1.4 milhões de unidades de armadura. A justificação para tal transação, no meio da epidemia do Covid-19, é preparar-se para a guerra contra o Taiwan e os Estados Unidos. E aqui nós estamos, meus amigos, aqui estamos no capítulo 24 de Mateus, pestilências, fomes, terremotos, guerras e rumores de guerras. Meus amigos, nós devemos acordar para a realidade de que o fim está próximo. Preparem-se para se encontrarem com Jesus. Meus amigos, precisam de fazer um estoque de comida nas vossas casas. Porque uma crise está para chegar. O que estão a ver na China, Indonésia, Itália e em outros lugares, é o que vai acontecer, se isto continuar a acontecer, a chegar aos vossos lugares. Não haverá comida nos supermercados, nas lojas. Preparem-se, porque este vírus, por exemplo, está em vários países da Europa também e, como vimos, já está em mais 50 países. Vocês sabem que Adventistas já morreram na China devido a este vírus. Eu li isto no Adventist News Network. Que Adventistas já morreram ali. Meus amigos, está a chegar e está a chegar perto de vós também. E, meus amigos, imaginem se houver outro vírus e mais forte do que este. Imaginem o que é que irá acontecer. Meus amigos, lembrem-se das palavras de Cristo. As palavras de Cristo, as suas profecias, estão mesmo à nossa frente, a cumprirem-se. E eles dizem nas notícias que este vírus vai durar, vai estar aqui durante o ano todo, até o próximo ano. Então, meus amigos, acordem, meus amigos. Esperem-se. Jesus está prestes a voltar. Preparem-se para encontrar Jesus. Não importa onde estão, no Brasil, na Angola, Portugal, Canadá, Inglaterra, seja onde for. Preparem-se. Preparem-se. E preparem as vossas vidas. Preparem as vossas casas. Põe-lhe comida lá. Deus te abençoe. E Deus vos abençoe.